Eu entrei no PT por volta... Quando teve a Constituinte, foi em 86. Em 88, eu entrei no PT. Eu tive uma trajetória muito rápida pelo mundo político, porque eu venho de uma terra muito conservadora, que é o consagrado sul de Minas, ali uma cidade pequena, que acabou ficando como centro de uma região muito rica ali, quer dizer, cercada por Varginha, Alpenas, Boa Esperança, que são todas cidades consideradas de porte médio. E, quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu não tinha a menor ideia do que se chamava política, porque eu estava acostumada com a politicagem da minha terra. que lá nós tivemos, do PRP ao PSD. E a minha família presidiu a UDN de Campos Gerais, que é essa minha terra. Eu fui candidata ao Senado, que em 20 dias, com um pedacinho de papel desse tamanho, dois pedacinhos, um era assim, o outro era assim. Aí eu tive quase 200 mil votos, e a gente ainda brincava, era eu do PSB, o Padre Laje, do PDT, e o Dazinho, do PT. Então, se juntassem os votos dos três, daria um senador. Fomos muito bem votados. Aí eu pego e peço a minha inscrição ao PT. Então, eu sou chamada lá, e eles me dizem, olha, a gente queria que vocês entrassem para o PT no Congresso Estadual, que vai ser começo de março. Aí eu entrei no dia 4 de março para o PT. Eu não lembro bem que dia da semana que era, se era o domingo, sábado e domingo, que o partido costuma fazer esses encontros maiores. E aí eu entro para o PT. O que eu levei mais em consideração foi o trabalho da Maria José Rauais, que ela me convidou antes de eu assumir. Eu disse, você vai comigo para a Assembleia. E aí, eu sou procuradora, procuradora do Estado, mas, assim, não sou procuradora da Justiça. Eu não tenho nada com promotoria. Eu fiz concurso para o Estado. Eu queria ter condição de ter o dinheiro que eu tinha que dar para a minha família, mas queria ficar livre também para fazer política. Eu nunca mais saí da favela, depois daquela história do professor Edilhar, que trabalhou lá com a Magalhães Pinto. Nunca mais. E a minha campanha, também no PT, foi... 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 Bom, o interessante foi que, nesse encontro estadual, você sabe o que é tempo para falar muito bem, não é? Pois o padre Larche e eu tivemos dez minutos cada um para falar num encontro do PT. Tal era... Porque essa conta de brincar assim, se juntasse o padre Larche, Dazin e você, o padre Larche teve 600, aí tudo arredondado, né? O padre Larche teve 600, Dazin 400 e eu 200. Então, o padre Larche tivemos uma recepção régea no PT. Obrigado. 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 Obrigado.